Esta música que você vai ouvir é inspirada nos ensinamentos de Eckhart Tolle. Caso quiser conhecer mais músicas de qualidade para te inspirar, ou trilhas para ajudar no seu momento de meditação e reflexão, visite o canal Light Sounds. O link está na descrição. Esperamos que aproveite. Na vida, tantas vezes, criamos tempestades, problemas que nascem, nossas ansiedades. Hoje decidi, não vou mais sofrer, vou deixar fluir, vou deixar acontecer. Criamos o problema, criamos o sofrimento, eu escorro a paz. A cada momento, não vou mais prender dores do passado, vou viver o presente. Ser livre e amado. Na emergência, a mente se cala, sem tempo pra nada a vida se instala. Foco no agora, sem distração, assim vou seguir pelo meu coração. Criamos o problema, criamos o sofrimento, eu escorro a paz. A cada momento, não vou mais prender dores do passado, vou viver o presente. Ser livre e amado. Diretude da mente, encontro a solução, sem criar barreira, sigo a intuição. Deixo a preocupação, se dissipar no ar e encontro a paz em qualquer lugar. Criamos o problema, criamos o problema, criamos o sofrimento, eu escorro a paz. A cada momento, não vou mais prender dores do passado, vou viver o presente. Ser livre e amado. Na atitude da mente, encontro a solução, sem criar barreiras. Sigo a solução, deixo a preocupação, se dissipar no ar e encontro a paz em qualquer lugar. Se a vida trouxe a tempestade, sempre vou na chuva dançar. Coração aberto, seguindo a trilha. Sem mais problemas, sem mais sofrimento, vivendo agora em cada momento. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, Visite o canal LightSounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!